Fala meu povo, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Sou Gutenberg Nascimento e esse é o seu canal Natureza Universal Bora Cristiano! E olha as casas que já derrubaram ali gente, pra fazer o canal Essa avenida aqui é a avenida que dá acesso a Rio Doce já né E já, o canal já chegou aqui, olha em Rio Doce gente E vai atravessar ali E já vão começar a fazer a outra etapa né E olha só gente, essa barricada que fizeram aqui, a altura dela Pra a água não ultrapassar Esse é o tamanho da obra né gente, que estão fazendo aqui, olha Uma obra de grande proporção né Eles agora fecharam ali ó, tá fechado aqui o canal Aí a água ela vai e passa por ali ó, pelo outro canto Onde tá o cara pescando, porque tem peixe aqui né No canal do Fragoso, eles vêm lá do Sítio Ouro Preto E os peixes vêm parar aqui, principalmente quando tem enxurrada gente E olha só, como é que está E olha só como é que está ficando gente A obra né, essa rua aqui ela ganhou um espaço enorme Porque ela estava estreita né E todas essas casas aqui, elas vão ter, ser contemplada aí com a nova pista né gente Que vai dar acesso até chegar ali, mais ou menos Lá na saída da pizzaria Atlântico E olha só que bacana né gente, que está a obra aqui olha A obra do Fragoso Essa obra que se arrasta desde 2016 né Desde 2016 que teve a grande enchente, a grande cheia aqui Que alagou todas essas casas que ficam aqui gente, na beira do rio E assim, a obra ela ainda vem se arrastando A gente já está em 2024 né Hoje é dia 8 Hoje é dia 8 8 do 10 De 2024 E para mostrar para vocês gente, como é que está O andamento aqui né Da obra do canal do Fragoso Vocês ficaram ficando por dentro de tudo aqui No canal Natureza Universal Que além de mostrar as coisas ruins Também mostra as coisas boas né A gente não tem esse negócio não de tomar um partido E só está mostrando as coisas boas não A gente mostra o que está ruim e o que está bom Então a gente é A gente leva mesmo, leva mesmo um xingamento do pessoal né E a vida é assim né meus irmãos Tem que mostrar as coisas E pagar o preço aí Muitas vezes Tem muita gente que não gosta né Não está vendo As coisas ruins Só quer que ver as coisas boas E tem as pessoas que não gostam de ver Não querem saber das coisas boas Só querem saber das coisas ruins Então a gente mostra as duas coisas aqui No nosso canal Natureza Universal Beleza? Então é isso aí gente Vou descer agora né Descer agora Estava pegando carona aqui Nosso monitor E aí Dei uma passadinha aqui gente Jardim Atlântico em Olinda Para mostrar aí Como é que está as obras Do canal do Fragoso né Que vocês tem que estar Sempre por dentro E aí o que você achou? Deixa aqui nos comentários A sua opinião né O que você acha aí Dessa obra Do canal do Fragoso Lá do outro lado ainda está Ainda estão fazendo a pista né Inclusive estão calçando Se eu puder que se andou Entradinha aí Nessa próxima rua Porque a gente vai mostrar A pista que estão fazendo né A gente veio ali A obra não tinha chegado lá Desculpa aí Mas A gente vai mostrar lá na frente Que estão calçando a pista E está ficando bacana Daqui né Dá para ver já Tem uma dimensão Olha só Deixa eu sair aqui Para mostrar E olha só gente aqui Já chegando Estão em frente Ao atacadão né Olha só A obra que estão fazendo aqui Da pista ali Onde tem aquele trator Lá na frente Você consegue ver que Estão colocando Os tubos de cano né E do lado de cá É nessa ponte Que tem aqui Que é a segunda ponte E ela Está assim olha A estrada Olha só Toda A estrada aqui Deixa eu descer aqui Só para mostrar para vocês né Toda a estrada aqui Olha gente O que estão fazendo De canto a canto né Aqui No canal do Fragoso Em Olinda E é isso aí gente O pessoal vai Os moradores daqui Com certeza Vão estar recebendo Essa obra aí Depois de muito sofrimento né Muito sofrimento Eu tenho até uma casa Para vender aqui Uma casa boa Retada gente As casas daqui Vão começar a valorizar Bastante né Porque olha a altura Que vai ficar aí Essa barricada Olha a altura Da barricada gente Está vendo Então é isso aí O trator Passam as tubulações Ali ó As tubulações de esgoto E lá Do outro lado Depois daqueles homens Trabalhando ali ó Gente de azul Tem os canos As tubulações Estão tudo ali Empilhada ó Não sei se vocês Vão conseguir ver No centro do vídeo Depois desse carro branco Aí onde vai passando Essa mulher Onde passou aquele caminhão Ali ó Aqueles tubos todinho Nesses tubos todinho Eles vão ser colocados Aqui dentro né Para fazer o saneamento Básico De toda a extensão Aqui do canal do Fragoso E aí O que você achou do vídeo Deixa aqui nos comentários A sua opinião Um abração Eu sou o Gutenberg Nascimento E esse é o seu canal Natureza Universal Deixando você sempre Atualizado Atualizado aí Como é que está A situação aqui Do canal do Fragoso Tchau galera Fica com Deus Tchau 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 Tchau